Olha que legal gente, água sucurosa aqui, uma termo, chique bacanizado, muito bonito aqui, aqui é o rio, aqui ó, na montanha, montanha cheia de neve, deve estar uns 2 graus aqui, bonito né? A água ali está quentinha, 34 graus, lá em cima na montanha tem neve, aqui tem um chalé, você pode alugar o chalé para dormir aqui, bonito né? Olha, chique bacanizado, água quentinha cara, muito doido.